Bom dia, não querendo ser repetitivo, mesmo ter que o ser, este vídeo vai se dirigir mais ao nosso Presidente, que é a presidência do Marcelo Paulo de Sousa, eu não sei se você vai ver este vídeo, ficam as dúvidas, mas tendo em conta que já fiz uns vídeos polémicos antes, que chegaram ao governo e que fizeram uma mudança de situação na situação referente à Sousa Lusa, há uns tempos atrás, e isto foi divulgado através dos mídia, penso que possivelmente os vídeos possam chegar também assim, de certa forma. Uma coisa é o seguinte, quando diz que tem que estar mais atento ao governo, porque perdeu a sua credibilidade, a minha pergunta é, porquê que esteve desatento até agora? Tendo em conta que se passaram mais de 15 situações, e eu volto a repetir, e já disse no vídeo anterior, mais de 15 situações de corrupção ativa dentro do governo, que levou a despedimentos de ministros, entre outros, nas suas funções, a minha pergunta é, porquê esta situação agora, o estar atento, então esteve a dormir o tempo todo, enquanto Portugal precisou de si, como Presidente, representando o país, até agora esteve a dormir o tempo todo, porque esteve desatento até agora perante a situação, num governo em que praticamente todos os ministros são corruptos, tivemos vários casos de corrupção até agora, em corrupção ativa, a minha pergunta é, porquê que esteve até agora esteve desatento? E porquê que só agora é que toma a iniciativa de fazer alguma coisa? Sabe o que isto quer dizer? Que até agora não representa o país, e que sinceramente não nos representa, por isso, tal e qual, como pediu a exoneração do ministro Galamba, chegou à altura de Portugal pedir a sua exoneração também, você não está a representar o povo fortes, você devia pedir eleições também para si, antecipadas, para que outra pessoa ocupasse o seu lugar e que nos representasse de uma vez por todas. E enquanto isto, o governo também deveria ser destituído. Ninguém neste momento está a representar o povo português. Ninguém. Só isto que tenho a dizer.